Escuta aqui, boca aberta, pode engolir o teu ranço, tu é mesmo corno manso, eu comi a tua mulher. Cê fresqueou, sabe como é, me obriguei a dar um trato, e a culpa é tua, ô ingrato, por não dar prazer pra ela, pois tu não come o cu dela, nem bota a cara no mato, tu sai pra beber cachaça. Eu sou abstemio. Bom, e o que tem a ver a religião? Polo tá falando besteira, dá uma fodinha ligeira, vira pra o lado e jarronca, e é disso que ela tem bronca, é o que ela mais reclama. É claro que ela te ama, só tá sendo mal comida, e embora seja inibida, quer ser uma puta na cama. Eu garanto que tu gosta, que ela faça uma chupeta, mas tu não chupa a buceta, é um amante de bosta. Tu acha que ela não gosta? Ela me disse que adora. Ficou assim meia hora, se retorcendo e gritando, e eu, faceiro chupando, o grelo da tua senhora. Não adianta ficar brabo, nem prometer me dar tiro, o que eu disse eu não retiro, de ti eu não tenho medo. Mas vou guardar teu segredo, com teu chifre eu me comovo, não vou espalhar pra o povo. Tu merece o meu respeito, mas vê cê fode direito, senão eu como de novo. Eu tô contando pra ti, eu fudi a tua patroa, mas tem uma pergunta boa que acabou de me ocorrer. Se tu não sabe fuder, e eu só uma vez atolei, uma coisa eu encuquei, e um pensamento me vem. Que ela fode muito bem, e não fui eu que ensinei. Sou um marinheiro com experiência. Acho bom tu ficar esperto, tem mais alguém te corneando. E a tua cabeça coçando garanto que não é caspa. É um baita par de aspa de algum comedor pissudo, que tá botando o graúdo na racha da tua mulher. Se tu não dá o que ela quer, tem mais é que ser guampudo. E aí E aí E aí E aí